Olá, no ar mais um Documentação, seu programa de informação e lazer. Aqui você conhece o Brasil de ponta a ponta, seus costumes e suas histórias. No filme de hoje vamos conhecer o Tabuleiro do Imbaubau, um conjunto de praias localizadas no rio Xingu, no Pará. Este é o local onde as tartarugas da Amazônia depositam seus ovos e garantem a continuação desta, que é uma das 17 espécies de quelônios da região. As mudanças climáticas, o movimento das águas do rio Xingu, a pesca predatória e a falta de proteção da área tornam a região vulnerável. O documentário pretende mostrar essa fragilidade e sensibilizar sobre a importância de proteger a beleza e a riqueza da biodiversidade brasileira. Tabuleiro do Imbaubau e os Quelones da Amazônia, realizado pela organização não governamental WWF Brasil. Vamos ver! O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? Pequenas praias e carapés, um rio largo e cheio de vida. Essa é a região do Baixo Xingu, no Pará, no norte do Brasil. O rio Xingu é um gigante brasileiro com mais de 1.800 quilômetros de extensão. Nessas águas existem mais de 800 espécies de peixe. O baixo Xingu, assim como toda a Amazônia, é rico em biodiversidade. E o convívio de tantas espécies tem um equilíbrio delicado. A região enfrenta hoje muitas ameaças contra seu ecossistema, principalmente pela intervenção humana, que avança cada vez mais com novas construções, com a pesca e a caça predatórias. A relação equilibrada é o maior desafio para todas as espécies. Alguns dos animais mais comuns dessa região são os quilôneos, répteis que podem viver em rios, mares ou até na terra, como jabutis. Na Amazônia vivem 17 espécies. As mais corriqueiras são o tracajá, o iaçá ou pitiú e a chamada tartaruga da Amazônia. A população de tartarugas da Amazônia já foi imensa. Nos séculos XVII e XVIII, eram colhidos de 12 a 48 milhões de ovos todos os anos. Os ovos das tartarugas eram coletados, esmagados, misturados com água em recipientes, colocados ao sol. A própria ação da temperatura fazia com que o óleo dos ovos se separasse da água e ficasse na camada superior. Esse óleo era retirado com cuias e armazenado em potes de barro, confeccionados com mão de obra indígena. E esse óleo era utilizado para os mais diversos fins, pela coroa portuguesa, exportado para outras capitanias brasileiras e também para o exterior. E era utilizado para a iluminação pública. Manaus, Belém, Santarém foram iluminadas inicialmente suas ruas com óleo de ovo de tartaruga. Com o passar dos anos, a captura incessante fez a população de quelônios diminuir drasticamente. A tartaruga, o recurso foi se esgotando ao longo dessa exploração longa, né? E hoje você não tem mais o óleo produzido a partir dos ovos das tartarugas como um produto, mas adultos e ovos continuam sendo consumidos e comercializados em escala local e regional. A recuperação da população de quelônios é alvo de estudos e de projetos de várias instituições. A Universidade Federal do Pará tem pesquisadores que atuam principalmente na região do Tabuleiro do Embaubau. O Tabuleiro é o nome dado a uma praia ou um conjunto de praias próximas que são utilizados por quelônios para desova. O Tabuleiro do Embaubau é o maior do continente americano. Fica nesta região onde vivem muitas comunidades ribeirinhas, entre os municípios de Vitória do Xingu e de Senador José Porfírio. Apesar da proximidade com os seres humanos, o Tabuleiro é o local preferido para a desova de milhares de animais. Composto por várias praias, é esse pequeno areal, o Junkal, o principal destino de tartarugas da Amazônia para a desova. A praia tem o tamanho de um campo de futebol. Nesse local em especial, que a gente pode verificar, a gente pode visualizar, que aqui é o nascimento de toda uma comunidade ecológica, aqui as interações são incríveis. É um lugar que a gente não tem nem como descrever de tão belo que ele é. Só vivendo que a gente pode sentir essa emoção. Estima-se que 10 mil tartarugas venham para a Praia do Junkal anualmente. Cada fêmea bota, em média, 90 ovos. A partir, mais ou menos, dia 15 de agosto, começam a chegar os cardumes. Então, eles entram nesse canal aqui, que fica entre a Praia do Junkal, e eles ficam alguns dias fazendo o processo de assoreamento. Que eles ficam observando a praia e subindo durante o dia para tomar sol. Uma semana depois, elas já começam a subir na praia, para ver se essa praia é ideal, ela tem uma altura ideal, uma temperatura, uma umidade ideal para depositar seus ovos. O fato de ser uma ilha é muito favorável para a reprodução. Depois, tem que se levar em conta também os hábitats adequados para os filhotes. Que aqui nós temos, nesse complexo de ilhas, muitos igapós, muitas regiões com vegetação, com gramíneas, assim, que são inundadas. E parece que isso é importante para os filhotes. As tartarugas podem levar até um mês na escolha do local adequado para enterrar seus ovos. E um dos motivos para todo esse cuidado é porque as mães não vão acompanhar o nascimento dos filhotes. A luta pela vida dos pequenos quelônios vai ser solitária. É dezembro no rio Xingu, época da vida começar. Os filhotes de tartaruga nascem sozinhos, saem da areia e vão direto para a água. É o instinto de sobrevivência. Mas não é tão fácil assim. Ainda na areia, recém-nascidos e frágeis, os filhotes são presa fácil. Para proteger os filhotes, pesquisadores da UFPA, moradores da região e funcionários da Secretaria do Meio Ambiente de Senador José Porfírio e do IBAMA acordam logo cedo, antes das quatro da manhã. Os predadores naturais caçam os filhotes com o dia claro. Por isso, essa equipe vai recolher os animais antes do sol aparecer. Com cuidado, é realizada uma varredura pela praia do Juncal. Essa pequena cerca limita a área para facilitar a captura dos filhotes. Milhares são recolhidos em poucas horas. O dia amanhece e os sinais dos principais predadores estão em toda parte. Os urubus rondam o local, mas dessa vez encontrarão poucos filhotes. A maioria já foi recolhida e salva pela equipe de pesquisadores e voluntários. Os filhotes vão para este berçário aquático. Podem ficar aqui até oito dias. A tartaruga da Amazônia é uma espécie resistente e sobreviveria semanas sem alimento. Mas não são só os urubus que ameaçam a população de tartarugas da Amazônia. O próprio movimento do rio fez a praia do Juncal ficar mais baixa e ser alagada anos atrás. Esse fenômeno afogou milhares de ovos. Para evitar isso, a Prefeitura de Senador José Porfírio fez um alteamento da praia. Consiste simplesmente em pegar areia do fundo do rio e jogar em cima da praia para altear a praia. Porque o rio passa sobre essa praia durante uma época do ano. E ele pode retirar mais areia ou depositar mais areia. Mesmo com o alteamento, muitos ovos ainda apodrecem nos ninhos. Os pesquisadores querem descobrir as razões. Um dos motivos seria a granulação da areia que foi retirada do fundo do rio. A areia mais grossa pode ter influenciado na temperatura dos ninhos. Essa alteração fez com que 99% dos filhotes fossem fêmeas, o que poderia afetar o equilíbrio da população em alguns anos. Outro foco da pesquisa é saber se as tartarugas estão fazendo ninhos sobrepostos por falta de espaço. As tartarugas acabam desovando muito próximas umas das outras. A impressão que nós temos é que existem grandes perdas pelo fato de uma tartaruga, no momento que vai desovar, desenterrar os ovos da outra que tinha desovado antes. Então nós precisamos ter uma estimativa de quanto isso é importante, se isso de fato está acontecendo, para decidir se nós vamos ampliar a área da praia a ser utilizada pelas tartarugas ou se nós vamos apenas manter a boa qualidade dessa área. E aqui nós temos outro ninho com ovos e filhotes nascendo, né? E nós vamos também fazer esse mesmo trabalho. Essa é uma situação em que temos três ninhos próximos, mas aparentemente não houve sobreposição. Ou seja, essas três fêmeas, provavelmente nenhuma delas matou filhos das outras para enterrar os ovos. Os filhotes recolhidos pela equipe de preservação são soltos em grandes quantidades. A comunidade sempre é convidada a participar. Faz parte de um programa de conscientização. Alunos de escolas locais também ajudam. Soltos no rio Xingu, os filhotes partem para a natureza. Vão enfrentar desafios como peixes e outros predadores. De cada mil filhotes, só dois vão chegar à idade adulta. As tartarugas são soltas nas praias e nos igarapés da região. A conscientização das comunidades é parte fundamental da estratégia de conservação do tabuleiro do Embaubal, já que a fiscalização nos rios é pequena. A população ribeirinha cresceu consumindo as tartarugas como alimento. É um hábito local e tradicional. Principalmente nós que moramos aqui nas ribeirinhas, nas ilhas, todos nós sabemos dessa tradição. Se disser que não come tartaruga aqui, está mentindo. Porque a gente mora aqui no meio da tartaruga. Disser que não come. E eu quero respeitar a minha gente aqui que também come tartaruga. Agora eu tenho que conduzir eles a um novo caminho. A um caminho da legalidade. É uma ação local que garante a permanência dessas tartarugas para outras gerações e para outros lugares. A exploração de tartarugas é histórica. Atravessadores vinham com grandes barcos para recolher os animais. Eles só pescavam, não compravam. Eles só pescavam. Aí fora, eles chegavam aí do juncal para fora. Eles chegavam, jogavam a rede, aí colhiam, daí fugiam. Tinha deles que levavam 300, 400, 600 bichos e levavam. De cada lapada. A pesca da tartaruga era profissão e foi ensinada por gerações na comunidade. Hoje é ilegal, um crime ambiental. Antônio, morador antigo da comunidade, usa o conhecimento e a experiência de pescador para ajudar os pesquisadores. Com cuidado, as tartarugas são apreendidas, medidas, pesadas e marcadas. Essas são fêmeas que podem chegar a 60 quilos. As tartarugas se alimentam de plantas e pequenos peixes. Existentes, elas podem passar dos 100 anos de vida. Depois de identificadas, são soltas para voltar para a água. Boa parte do trabalho de pesquisa e de proteção da espécie é realizado aqui, num posto avançado de instituições ambientais. O coordenador desse posto é símbolo de uma mudança. Luiz era pescador de tartarugas. As últimas embarcações que vieram, há uns 15 anos atrás, a última vez que veio um conhecido de Manaus, ele levou 800 tartarugas. Entendeu? Grande quantidade. Quando eu vi aquela grande quantidade de animais dentro da embarcação, eu me assustei. Entendeu? Então, daí eu comecei a mudar de ideia. A mudança foi de pescador para protetor dos animais. Daquele passado distante, só ficou a lembrança dos tempos difíceis. Muito emocionado. Por quê? Porque eu penso assim, o que eu fazia com esses animais? Por que eu não cuidei mais cedo? Talvez por falta de oportunidade. Né? Mas eu fico muito feliz e tenho certeza que não no final de tudo, só tem a agradecer o nosso patrimônio maior, a natureza. A proteção e o estudo da tartaruga da Amazônia agora são a grande luta desses pesquisadores e da comunidade. Muitos fatores podem desequilibrar o ecossistema e as condições de vida da espécie. Queimadas e outras interferências são um risco para todo o equilíbrio ambiental. A construção de uma usina hidrelétrica na região de Belo Monte, a poucos quilômetros dali, é uma questão polêmica. Órgãos e entidades discutem os possíveis impactos dessa construção. O aproveitamento hidrelétrico do Xingu, da área de Belo Monte, até o momento representa um grande risco para a diversidade, sobretudo para a diversidade biológica da região, porque os estudos foram feitos de forma assodada, de forma apressada e não estão levando em conta as variações aqui da região, a existência de grandes correntes migratórias de animais e também não se leva em conta o impacto do transporte marítimo crescente aqui nesta área do rio. É uma área sensível, uma área muito frágil e que precisa de um acompanhamento efetivo, sob pena de haver uma perda de diversidade biológica desastrosa, com consequências não só para a Amazônia brasileira. A licença prévia concedida para a obra inclui itens de preservação ambiental. Entre eles, cinco falam da conservação da população de quelônios. Mesmo assim, o Ministério Público e outras instituições propõem a realização de consultas públicas às comunidades e também a criação de uma unidade de conservação, para proteger a área, estimular atividades como turismo ecológico e ainda permitir a preservação de tradições e costumes. Uma unidade de conservação de uso sustentável tem mecanismos em que um plano de manejo com base comunitária e com participação da população ribeirinha poderia ser implementado e o recurso ser utilizado de forma sustentável e com base legal. E isto vai contribuir não só para o equilíbrio ecológico, através da garantia da biodiversidade, mas também da manutenção do padrão alimentar das populações tradicionais ribeirinhas aqui do Xingu. Eu tenho certeza que se nós tivermos apoio, a gente vai ter condições de promover outras ações que também venham ser benéficas para o mundo. A ação que a gente promove aqui não é só para nós, mas é para o bem da nossa gente, de todo o nosso povo. Protegendo os quelônios dessa região, nós estamos protegendo os quelônios de uma região maior, porque como eu disse, vem quelônios de longe para reproduzir aqui. Então a própria presença dos quelônios em outras regiões depende da manutenção desse local. Este é o tabuleiro do Imbau-Bau, cortado pelas águas do rio Xingu, um lugar de diversidade e de luta pelo equilíbrio da vida. Proteger o tabuleiro vai ajudar a proteger as espécies de quelônios da Amazônia. Eu acredito que o nosso maravilhoso rio Xingu não fala, mas ele agradece. Eu acredito que o nosso amor é um grandeza, mas ele agradece. Eu acredito que o nosso amor é um grandeza. Para saber mais das ações para proteger o meio ambiente e assegurar a sustentabilidade no uso dos recursos naturais, acesse o site do IBAMA. O endereço é www.ibama.gov.br. Obrigado mais uma vez pela sua companhia e até a próxima. Tchau!